E eu já estou aqui na Andrade Máquinas para vocês conhecerem um pouquinho da história da Andrade Máquinas, distribuidora de várias máquinas e vamos falar também da Mega Artesanal, até porque a Andrade participando da Mega Artesanal, lá você vai poder conhecer as máquinas, costurar e se apaixonar. Mas vamos para a aula da Eunice Mans porque ela preparou uma aula muito especial que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E falarei também da Concha Solidária, que é mais um projeto que você vai poder participar junto com a Andrade Máquinas. Vamos lá que a Eunice está esperando. E agora sim já estou com a Eunice Mans. Eunice, conta para a gente o que você vai ensinar no programa de hoje. Hoje é um organizador de ferramentas que serve para o papai, mas que serve também para as mamães que gostam de fazer os do it yourself, né? As que façam você mesmo. Então ela é bacana porque aqui atrás tem espaço para você colocar um passador e pôr na cintura. Pode subir escada, descer escada, baixar, levantar e sua ferramenta não vai cair. Presente legal para o dia dos pais, já pensando aí no dia dos pais. É difícil peças masculinas e Eunice Mans vai trazer essa peça para vocês. E já já eu vou voltar aqui para a gente falar um pouquinho do que vai rolar na Mega Artesanal e do projeto Concha Solidária, que é a Eunice e a turma da Andrade Máquinas participando. E você também vai poder colaborar. Já já eu explico, mas bora para a nossa aula. Vamos lá, Eunice. Vamos lá. Para a nossa peça nós vamos usar um matelaçado de 25 de largura por 23 de altura. Então ele não é um quadrado, ele tem uma pequena diferença. É 25 por 23. O forro também é 25 por 23. E nós vamos aplicar zíper a volta toda. Para facilitar aplicar o zíper, eu vou sugerir para vocês um arredondamento dos cantos em 4 centímetros. Então aqui eu tenho uma régua de arredondamento, mas se você não tiver, você marca 4 centímetros daqui e aqui, pega qualquer objeto redondo e faz o ângulo. O importante para nós é que tanto o forro quanto a parte externa fica igualzinha. Então você não pode arredondar mais um lado e menos o outro. E nós vamos arredondar os 4 cantos. Porque o zíper, quando você aplicar, você vai aplicar só uma lateral do zíper. Você não aplica os dois lados. Então é uma peça rápida, fácil e que o papai e a mamãe, quem ganhar, vai gostar muito. Até você no seu ateliê, no dia a dia, é uma peça que pode ser muito interessante. Agora eu vou recortar o arredondamento. E é uma peça que vende bem bazar. Se você gosta de fazer bazar, dependendo do tecido que você usa, ela serve também para guardar lápis, estojo do professor que guarda caneta que escreve na lousa. Hoje em dia a gente usa quadro branco. Então, as divisórias ali dentro você pode utilizar como você achar melhor. arredondei. Aqui você pode arredondar tanto com tesoura quanto com cortador circular. Então, essa peça você reserva. O nosso bolso é exatamente uma peça do mesmo tamanho, de 25, 25 de largura por 23 de altura, que você vai dobrar ao meio. Essa peça você vai posicionar aqui na parte de baixo. Encontra a metade e vai para a máquina fazer a costura da primeira divisória. A minha sugestão é na metade, mas você pode fazer também com outras medidas de bolso. Prontinho. Então, praticamente pronto. A gente arredonda o canto. E tem que ficar bem certinho, senão você não consegue aplicar o zíper depois. Então, a parte interna praticamente pronta. O que nós temos aqui é um elástico que vai facilitar prender as ferramentas para ela não ficar solta. Porque como nós temos passante aqui fora, a ideia é que ou o papai prenda no cinto da calça, ou se você quiser usar como um organizador para pendurar na parede, você pode colocar aqui atrás uma régua, ou se você tiver uma chave maior, você coloca aqui no passante, olha, uma chave maior que vai estabilizar quando você pendura na parede. Porque se você não tiver um apoio aqui atrás, ele fica, ele fecha. Então, assim ele vai ajustar para a cintura, tanto para usar no cinto, quanto para você usar como organizador de parede. E para o organizador de parede, eu achei legal colocar uma alcinha. Então, a nossa alcinha é um tecido dobrado em formato de viés, aqui ele tem 20 por 5. Então, é 20, deixa eu tirar esse fundo aqui para vocês enxergarem bem. Então, ele tem 20 por 5, que eu vou dobrar ao meio, vim cá, vou dobrar novamente. Se quiser ir para o ferro de passar, pode ir, mas dependendo do tecido que você está usando, você não precisa. Ajustei essa pontinha, vou para a máquina de costura. E é sem alfinete, viu? Quem está olhando para mim aí, achando que eu vou usar alfinete, ainda não vou usar alfinete. Dobrei. Primeira costurinha, acerta aqui embaixo na metade, é uma peça pequena, você não precisa passar e nem precisa do nosso querido alfinete. Olha, costurei um lado, repito do outro lado. A máquina é maravilhosa, porque vocês estão vendo que ela respeita a minha velocidade, então, se você for acelerado, você pode ter 2 mil, 4 mil pontos por minuto, mas se você quiser fazer na minha velocidade, em mil pontos por minuto. Então, você tem essa facilidade com a industrial. Olha aqui, ó, fiz a nossa alcinha. Essa alcinha, ela vem aqui em cima, nós vamos aplicar antes de colocar o zíper. Então, eu tenho uma marcação aqui de 6 centímetros. Vou costurar, fazer uma costurinha de segurança. Pronto. Vou marcar os 6 centímetros do lado de cá. Então, o que eu faço aqui, ó, uma sugestão. Dobra aqui e dobra aqui. Aí, você encontrou a posição da sua alcinha do lado de cá, pra ela ficar bem certinha. Prático, né? E você ganha tempo, tá bom? Aqui, observe sempre se você não torceu a alça, porque senão, depois, quando você desvira, ela fica torcida e você vai ter que se manchar. Então, já tô com a parte de fora. Prontinha, falta aqui o nosso suporte. O suporte. O suporte tem uma coisa bem legal. É 15 de abertura por 20 de altura. Então, eu vou fazer uma costura, um tubo. Desviro. E daí, nós vamos cortar o meio. E eu trouxe esse passo adiantado, mas eu vou explicar aqui e vou mostrar pra vocês. Quero mostrar uma função que a máquina tem, que eu acho bem legal. Dobrou ao meio. É só você dobrar a beiradinha. Dobra um lado, dobra o outro. Quiser, pode vincar a ferro. E vai posicionar aqui, olha. Ah, 20 centímetros... As 15 centímetros daqui de baixo e 3 centímetros da lateral. E daí, nós vamos costurar e ela vai ficar desse jeitinho aqui, olha. Vai ficar aplicadinho assim, dessa forma. Aqui, eu tô trazendo numa outra cor, pra você ter ideia de uma outra sugestão. Agora, o bolso aqui, esse passante que nós vamos costurar nesse sentido, eu vou colocar ele aberto aqui, só pra mostrar pra vocês que bacana que essa máquina faz. Ela tem um comando aqui em cima. Costura de múltiplas sessões. Então, o que ela vai fazer? O que eu fiz manualmente ali, agora ela faz... Olha, ela para. Tem uma programação de costura que ela para. Olha como fica perfeita a costura. Essa costura que a gente faz de acabamento de bolso, ela fez sozinha. Só com os comandos que eu tenho aqui no acelerador e no calcanhar. Porque ela já foi programada pra isso. Então, é uma máquina super legal. Agora, o zíper. Você vai pegar uma lateral do zíper, vai colocar direito sobre direito. Começa pelo centro da peça. Então, você vai aplicar a volta toda. E quando chegar aqui no final, você coloca o cursor. Quando você colocar o cursor, você vai ter esse movimento aqui do cursor. Então, a gente vai colocar o forro por cima. E se você quiser o elástico, coloca o elástico antes. Então, eu venho aqui. Então, se você quiser colocar o elástico, é nesse momento que você vai fazer. A primeira costura de segurança na lateral. E as divisórias que você quiser no elástico. Sempre lembrando de fazer uma costura de reforço. Pra finalizar a nossa peça, você vai colocar uma sobre a outra. E vai fazer uma costura a volta toda. Aí, agora, é interessante colocar um alfinete. Sabe? Agora, eu vou usar o alfinete. Então, ou alfinete ou prendedor. Então, eu vou pôr o alfinete aqui, mas pra que isso aqui não se movimente, porque você tem tecidos de texturas diferentes. Mas, eu prefiro usar o clips. Tá? E como é a costura arredondada no canto, vou fazer uma sugestão pra vocês. Primeiro, você faz a costura reta. Então, eu venho pra máquina e vou fazer a minha costura reta. Bem, sinto aqui onde tá o meu... O trilho, né? Do zíper, pra você não costurar o trilho. E você vem e faz a costura reta. Toda a costura reta. Começou a curva, parou. Vem pra costura reta. Aqui, você toma um cuidado com o zíper. A abertura pra desvirar é aqui. Então, você vai costurar. Deixa uma abertura. Faz a outra parte que é a costura reta. Deixa a curva. Não faça a curva agora. Faça a costura reta do lado de cá. E o alfinete vai me ajudar pra não se movimentar. Isso tudo é pra ganhar tempo. Pra você não ter que ficar alfinetando e depois... Tá? Quando você faz costura de produção, todas as etapas ajudam. Tudo que você puder eliminar, ajuda muito pra ganhar na produção. Agora aqui, olha. Vou fazer o contorno. Saí na minha primeira costura reta. Vou embora. Repito ela. Fechei tudo? Fechei. Agora, tira o alfinete. Desvira a peça e tá pronto. Se você quiser, você rebate. Vou desvirar só pra mostrar. Que aí a gente quer desvirar e mostrar, hein? Saiu aqui, aqui. Tá, é? Coloca a sua mão. Se precisar, você dá pica. Mas, geralmente, não precisa. Com quatro centímetros, você não vai precisar. Pronto. Agora aqui, olha. Joga isso pra dentro. E depois você vem só com uma costurinha de acabamento aqui. E tá prontinho o seu estojo. Prontinho, certo? E ele fica até feminino, se você trocar a cor, e até infantil, se você usar um tecido infantil. Então, prontinho. E aí, Doutor, gostou? Nossa, gostei muito. Eu tava olhando aqui, o pessoal, todo mundo comentando, é um negócio de alfinete. Mas tudo bem, né? Vamos deixar o alfinete pra depois. Primeiro, eu queria parabenizar, né? A professora Eunice Mans, que sempre topa as nossas vagunças, os nossos desafios. E veio especialmente aqui na Andrade. Ela tava conversando com a turma aqui nos bastidores, conhecendo essa máquina, né? Essa aqui é a Q5FT, né? É bom lembrar o pessoal que não conhece. É uma máquina diferenciada. Eu tava até comentando aqui com o pessoal dos bastidores. Você que vier pra Mega Artesanal, porque eu falar, Eunice, comentar é uma coisa. Você conhecer a máquina é algo totalmente diferente. E essa máquina em si, né, Eunice? Se você pode falar melhor que eu, é uma máquina que dá segurança pra você costurar. Principalmente quem quer partir pra costurar muitas peças, quer uma produção com qualidade. E pra você conhecer a máquina, é melhor você ir no estande da Andrade. Costura lá, verifica, tire todas as dúvidas. E eles me falaram que quem for no estande da Andrade Máquinas, prestem atenção. Vocês que vierem na Mega Artesanal, começa sexta-feira, a gente não vê a hora. Eles vão fazer uma condição exclusiva pra todos vocês que vierem no estande da Andrade Máquinas. Em até 10 vezes sem juros. E o preço da máquina você vai se surpreender. Então já é um desafio pra você ir lá conhecer a máquina. Senta lá, costura, sem compromisso. E aí você vai entender tudo isso que a Eunice tá vendo aqui, tá vivenciando. Não só pela quantidade de pontos que você costura, como também uma máquina silenciosa. Ela tem vários pontos decorativos. É uma máquina industrial eletrônica. Então você vai selecionando e vai ganhando produtividade. É paixão na hora que você sentar e conhecer dessa máquina. É claro que lá no estande vão ter várias outras opções de máquinas, né? A Maki trazendo pra vocês aí uma variedade de máquinas pra você poder costurar e ser feliz. Agora eu queria que você falasse, Eunice, aproveitando a nossa audiência, como é que vai funcionar a colcha Mega Solidária? E como é que o pessoal de casa pode colaborar? Já que todo mundo que vier pra Mega Artesanal, principalmente, vai poder participar desse projeto incrível. Isso. Eu quero agradecer desde já a Andrade Ateliê e aos outros parceiros que estão apoiando o projeto. E eu acredito que vai sair mais que uma colcha. Nós já temos manta, que é a doação da Pegorari, pra cinco colchas. Então a meta vai aumentando. Agora, quem quiser participar da colcha, como é que faz? Ela faz o bloco, leva no estande da Andrade Máquinas na Mega, com as informações do tamanho do bloco, pra que todo mundo que esteja nos acompanhando, quem puder participar e ajudar nessa campanha linda que a Eunice tem feito em parceria com a Andrade Máquinas. Então, você pode doar um bloco, 20 blocos, 50 blocos, o que você quiser doar pra mim. Eu agradeço. A gente tá nesse projeto juntos. E ter certeza que o seu bloco vai chegar numa colcha que vai ser doada por uma entidade séria, que vai ter um uso, um bom uso. É um bloco que forma aquela flor, que depois a colcha toda formada vai ser uma colcha só de flores, vai ser muito bonita, porque o que torna essa colcha bonita é a variedade dos tecidos. Então, como cada um vai fazer com o seu tecido na cor que você preferir, vai compor um trabalho maravilhoso. Colorido, lindo, com uma energia, né? A pessoa que receber isso vai receber com o carinho de todos vocês, que dedicaram tempo, dedicaram amor pra produzir uma peça. Então, é muito mais do que uma peça em si. Eu acho que envolve amor, envolve carinho, envolve respeito. Então, muita coisa legal. Então, todo mundo que vier na Mega Artesanal, e claro, puder, faça uma pecinha, um pedacinho, ou duas que sejam, quantas vocês puderem, junta as amigas, e lá vão se juntar, né? A Eunice, junto com as outras professoras, vão juntar tudo isso e formar colchas maravilhosas. Então, é pra você ir lá no estande da Andrade Máquinas, conhecer as máquinas, conversar com a Eunice Mance, né? E é muito legal, porque a Mega começa nessa sexta-feira, lembrando o pessoal, a partir das 10 da manhã, a abertura para os lojistas, e a partir das 2 horas da tarde, na própria sexta-feira, já abre para vocês, consumidores, vocês que querem visitar a Mega Artesanal. Todas as informações da Mega Artesanal, vocês já sabem, estão no site da wrsaopaulo.com.br, pra você que vier visitar, pra você que quer conhecer um pouco mais dessa que é a maior feira de artes e artesanato do mundo. E aí, no sábado, até a quarta-feira, abre horário normal, das 10 da manhã até as 18 horas. Não esquecendo que vans vão levar vocês gratuitamente do metrô Jabaquara até o centro de exposições, chamado São Paulo Expo. E claro que nós, do Ateliê na TV, estaremos lá. A gente não vê a hora da Mega Artesanal acontecer. Agora vamos colocar o contato da Eunice Mance. Eunice, conta pra gente como é que está o seu The Instagram, como é que estão as lives, pro pessoal poder conhecer um pouco mais do seu trabalho. Tá, no Instagram é arroba Eunice Underline Mance, e no YouTube eu continuo com o Patchwork Fácil, o canal do YouTube, com muitos blocos, pra você que está começando no Patchwork, ou pra você que já faz, e quer uma forma mais fácil de fazer o bloco difícil. Ótimo. Então eu tenho muitas coisas lá, eu espero vocês. Manda recado, coloca mensagem, dá um oi que eu respondo. Sou eu que respondo. E o bacana, né, que a Eunice traz almofadas, caminho de mesa, então traz peças variadas desse mundo fascinante do Patchwork, né, Eunice? É, as pessoas gostam muito do caminho de mesa, a peça que elas mais procuram é caminho de mesa, então eu faço muitos blocos, que você pode criar o seu caminho a partir dos diferentes blocos que eu coloco, você escolhe alguns, eles sempre encaixam, então eu tenho esse cuidado de criar peças que se encaixem, então você pode pegar esse aqui, aquele ali, montar o seu próprio projeto, se precisar de ajuda, você me manda mensagem que eu ajudo, o importante é ser feliz. O importante é ser feliz com o seu alfinete, a Eunice Mansa, agradecendo demais a Eunice Mansa, agradecer a todo mundo aqui da Andrade Máquinas, que nos recebeu com muito carinho, vou voltar para o estúdio, porque tem mais aula para vocês, bora lá! E aí E aí E aí E aí E aí